Na cidade de Aurora onde arranha-céus tocavam o céu, e as ruas eram sempre movimentadas, vivia um homem chamado Marco. Ele era conhecido como o herói da cidade, um bombeiro destemido que havia salvado inúmeras vidas em situações de perigo extremo. Marco era admirado por todos, não apenas por sua bravura, mas também por seu coração generoso e sua dedicação à comunidade. No entanto, uma tragédia abalou profundamente a vida de Marco. Em um incêndio devastador que consumiu um grande edifício no centro da cidade, ele perdeu seu melhor amigo e colega de trabalho, João. Marco conseguiu salvar muitas pessoas naquele dia, mas a perda de João o deixou devastado. Ele se culpava pela morte do amigo, acreditando que poderia ter feito mais para salvá-lo. Com o peso da culpa e da dor, Marco se afastou de seu trabalho e da comunidade. Ele se isolou, afundando-se na tristeza e no desespero. Sem a força e a coragem que antes o definiam, Marco se tornou uma sombra do herói que um dia foi. As pessoas na cidade sentiam sua falta, mas ninguém sabia como ajudá-lo a superar sua dor. Um dia, enquanto vagava sem rumo pelas ruas, Marco encontrou uma jovem chamada Clara, que estava organizando um evento de caridade em memória de seu irmão, que também havia falecido no incêndio. Clara reconheceu Marco imediatamente e se aproximou dele. Ela compartilhou sua própria história de perda e como estava lutando para encontrar um propósito em meio à dor. Clara convidou Marco para se juntar a ela no evento, dizendo que a presença dele significaria muito para todos que haviam sido tocados pelo incêndio. Relutante no início, Marco acabou aceitando o convite. No evento, ele encontrou muitas pessoas que haviam sido salvas por ele e João, todas expressando sua gratidão e contando como suas vidas foram transformadas pelo ato heróico deles. Essas histórias de gratidão e resiliência tocaram profundamente o coração de Marco. Ele percebeu que, embora não pudesse trazer João de volta, ele ainda podia honrar sua memória ao continuar a ajudar os outros. Inspirado por Clara e pelas pessoas que encontrou, Marco decidiu que era hora de se levantar das cinzas de sua dor e encontrar a redenção através do serviço à comunidade. Marco retornou ao corpo de bombeiros, mais determinado do que nunca a salvar vidas e a fazer a diferença. Ele começou a trabalhar em programas de conscientização sobre segurança contra incêndios e ofereceu apoio emocional a outros bombeiros que enfrentavam traumas semelhantes. Através de suas ações, ele se tornou um símbolo de esperança e resiliência para toda a cidade. Com o tempo, Marco não só reconquistou sua confiança e coragem, mas também encontrou um novo propósito. Ele e Clara se tornaram grandes amigos, unidos pela experiência compartilhada de perda e pela determinação de transformar a dor em força. Juntos, eles iniciaram uma fundação em memória de João e do irmão de Clara, dedicada a apoiar famílias afetadas por tragédias e a promover a segurança e o bem-estar na comunidade. Renascendo das cinzas, a redenção de um herói tornou-se a história de Marco, um homem que encontrou a redenção ao transformar sua dor em um farol de esperança para outros. Ele mostrou que, mesmo nas piores adversidades, é possível se reerguer, encontrar um novo propósito e continuar a ser um herói, não apenas para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Se gostou dessa história de superação, por favor inscreva-se, comente e deixe seu like. Gratidão por assistir. Deus te abençoe.